Não estraga tudo, por favor. Vai chegar lá de novo. Você sabe com quem é que você tá falando? Como é que eu tô falando? É... Entendendo? Ei, macho! Tá precisando de ajuda aí? Falei, pô! Nossa senhora! Tá precisando de ajuda. Tá precisando de ajuda. Junta todo mundo aqui, por favor. Vou falar uma vez só, hein? Olha pra mim, olha pra mim. Polícia. Cuidou. Nunca vai ser digno desse aqui. Imposição? Pode ir. Eu ganho, tentação policial de verdade. Eu não tô preocupado com ele. Eu tô preocupado com a Celestina. Calma. Você vai achar ele? Eu acho. Boa noite. Boa sorte aí, macho. Tá, 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 tá. Qualquer um. Vamos interrogar o Beliante? Então? E aí, queridão? Quer pra matar vocês dois? O que é isso? Pra fora, cara. Relaxa aí. Você até pode sair. Tem com ignorância? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Foa safada aqui! Ah! Ah... Uuuh, rapaz. Quadril. É isso, quadril. Ui., se... Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Não é nosso turno!